Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha pessoal, o jeito que ficou a casinha das galinhas ali ó Olha só, ficou show de bola hein Aí ó, todo mundo feliz, ó, piscina com água verde Outra piscininha ali ó, com água azul Galinha de Angola, pato, patinho pequeno aqui ó Mais outro patinho pequeno aqui, todo feliz, ó as galinhas lá ó Muito show de bola viu galera Vou tá terminando aquele outro lado ali ó Mas por enquanto é só essa área aqui pra eles Mas olha como ficou legal Deixa aí nos comentários aí se vocês gostaram da casinha das galinhas, até eu hein Olha lá, uma portinha lá, olha outra lá fechada Até eu queria uma casinha assim Olha só, milho pra elas tá comendo aí ó Tão só desfrutando, primeiro dia na casinha nova Beleza? Beleza? A CIDADE NO BRASIL